Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje então são as barganhas, então as minhas compras, as coisas que eu recebi de presente das editoras, as coisas que eu acabei pegando emprestado. Bom, o Arthur chegou aqui em casa de livro nos meses de abril e de maio, então eu tô gravando agora no comecinho de junho. E uma das coisas de junho acabou de chegar, então eu vou acabar mostrando junto também, tá bom? Então é o seguinte, primeiro eu recebi emprestado de um aluno um mangá, e como vocês sabem eu tenho uma única experiência com mangá, e que é justamente o primeiro livro desse daqui, que é o Outro Cão que Guarda as Estrelas. Então eu tinha lido já o primeiro livrinho, tinha achado muito sensacional, aí ele me emprestou e eu já comecei, estou, não sei que página que eu acabei de desmarcar, mas estou bem no comecinho e estou achando triste, mas é a vida, né? E é isso, gente, estou lendo, estou gostando bastante. Aí, da editora Record, eu pedi para este mês o Yakuba, que é um quadrinho muito maravilhoso, muito lindo, ele é gigantão, tá vendo? Ele é muito grande. E ele é super fininho, porque é um conto sobre meninos africanos tendo que se transformar em homens, então a gente tem tudo lá em preto e branco, é um papel que soa, um papel reciclado, e aí a gente tem trechinhos como se fosse uma historinha de criança, sabe? Que aparece muito mais os desenhos, ele é muito bacana, eu vou gravar um vídeo para ele, aí eu mostro mais para vocês e eu conto a história, que é muito bacana, é sensacional, é aquele livro que você lê em 10 minutos, você já lê de novo, você já lê mais uma vez, ele é muito, muito chuchuzinho, gostei bastante. E eles também me mandaram o Grito, que é do Gua do Fredo, de Oliveira Neto, esse aqui eu ainda não li, mas está na lista para esse mês ainda, acho que ia rapidão de ler, acredito eu que no final de semana a gente resolva, certo? Bom, essa foi da Record, e aí, da editora Tordesilhas, eu recebi de presente o lançamento deles agora do mês de junho, então esse aqui já é mais recente, que é a Definição do Amor, do Jorge Rei Sá. Esse livro eu quero passar na frente de todos os outros da minha vida, porque ele vai contar a história de um casal, a esposa tem morte cerebral por conta de um AVC, e o médico, ao contar para o marido dessa morte totalmente repentina, ele acaba dando mais uma notícia muito pesada, não é triste, também não sei como é que ele vai receber, se vai ser feliz, mas a esposa estava grávida, e ele vai decidir por manter a gravidez, então manter a esposa morta em questão de raciocínio, mas ainda com o corpo ligado a aparelhos e funcionando para que a criança possa nascer, então estou muito empolgada, e pelo que eu entendi, são diários, é um diário dele ao longo dos meses de gestação até a criança nascer, é um período de multo, estou muito empolgada, vamos ver o que vai ser, eu gravo um vídeo para vocês. Aí, para o mês de maio, eu recebi a tag, e a tag foi Gorduchinha, um livro bem Gorduchito, que é do Richard Flanagan, Flanagan, não sei como é que explica o seu nome dele, o livro é O Caminho Estreito para os Confinhos do Norte, adorei a capa da editora Globo, muito bacana, e esse aqui, infelizmente, eu não tive tempo nem de fuçar sobre o que se tratava, o livro chegou junto com outros pacotes, e os livros da tag eu estou deixando para depois, eu não estou tendo obrigação de lê-los nem nada, nem para a escola, nem para as editoras, e eles vêm aleatórios e com boas indicações, então são aqueles que eu vou pegando de vez em quando para ler do tipo, ah, vamos ver uma indicação boa, estou precisando de um livro bom para ler, e eu não li ainda, também não fui atrás, eu vou sentar para analisar a situação logo menos, acho que nas férias eu preciso resolver isso daqui. E junto veio um caderninho de desenhos, muito fofucho para a gente desenhar, que lindo, eu não tenho mãos para isso. e já veio os desenhos, olha, eu não tinha percebido isso, que lindo. Bom, é isso, tag sempre chuchuzinha como sempre, muito bom. Aí, eu tive que comprar algumas coisas por conta dos vestibulares, que essas listas não param, né, e pelos clubes do livro de que eu participo, então, bom, foi lá. Eu precisei comprar uns livros para o clube, então o primeiro livro que eu tive que comprar foi o Extraordinário, do, na verdade é uma autora, que é a R.J. Palacio, e eu li para o clube do livro, foi uma leitura muito leve, assim, eu não fui esperando muita coisa, mas apesar, apesar disso, eu acabei, assim, gostei no Fernando Demais, me acrescentou, assim, nossa, uau. Tem várias críticas sobre ele, mas tem algumas coisas que falei, poxa, dá para pensar sobre isso. Talvez não da forma como ela fez, mas a gente conversa sobre isso numa resenha que eu vou gravar logo mês, tá bom? Então, aí a gente, né, bate o papo. Aí, para as minhas piquetuchas, a gente leu O Pequeno Príncipe, e eu tinha uma edição aqui, que é aquela que até então era a única que a gente tinha no Brasil, né, e eu perdi ela aqui na minha casa, gente, no Senhor de Estado, e eu tive que comprar outra edição. Aí eu comprei essa, que é da Companhia das Letras, que é de capa dura, mas tudo sobre essa edição. E uma outra que eu comprei, que é a edição dos pop-ups, que é aquela que coisas surgem no meio do livro, né, quando você abre, por exemplo, você tem alto relevo aí nas nossas figuras que se mexem, etc. Eu já gravei um vídeo só para O Pequeno Príncipe, e ele vai no canal ainda essa semana, acredito eu, aí a gente conversa a respeito, tá? Mas O Pequeno Príncipe foi comprado. E a gente se empolgou, foi muito rápida a leitura dessa, a gente já fez um clube do livro com os alunos pequenos logo em seguida, e agora a gente vai conversar sobre A Garota Gothic e O Fantasma de um Rato, que é da Chris Riddle, e esse aqui não foi a discussão ainda, então eu vou enrolar um pouco para gravar o vídeo, porque eu quero saber o que as meninas têm a dizer antes da gente conversar aqui, tá bom? Mas eu já li, foi muito bacaninha também, livro engraçado. Muitos pesares, mas um livro divertido, gostei. Para o vestibular, eu tive que comprar mais uma edição de Irassema, porque a minha edição estava, tipo, destruída e não tinha mais condições de utilizá-la, então eu comprei uma edição nova, vou gravar o vídeo para as leituras obrigatórias da Fulvestre na Unicamp, e comprei o Pepetela, que o livro dele é o Maiombe, esse aqui eu ainda não li, então está na lista para esse mês ainda, logo menos conversamos, e li o Claro Enigma. Eu também tinha uma edição, mas era uma edição de uma coleção, então eram muitos livros juntos, uma letrica minúscula, não tem texto de apresentação, não tem nada. Então eu comprei essa edição boniteza aqui, que tem um pós-fácil, tem uns textinhos juntos, dá espaço para você poder rabiscar os poemas, eu já li, preciso ler mais uma vez ainda, e logo menos a gente vê o vídeo no canal. E como eu tive que comprar livros, então, para o vestibular e para os clubes dos livros, eu acabei me empolgando e comprei duas coisas para mim, porque fazia tempo que eu não me dava um presente de livro. Então eu comprei. A Elite, sim, eu vou continuar a saga, a seleção, eu não gravei o vídeo para a seleção, porque eu vou gravar para a trilogia de uma vez, então terminei de ler Elite agora, tá, e... Hum, preferi o primeiro, mas foi interessante, assim, é uma leitura boa para quando eu estou corrigindo a meta-prova, eu estou cansada. E aí foi legalzinho, comprei e já está lido. E também comprei o Bidu, e eu fui muito tonta, gente, eu achei que eu estava comprando a edição de capa dura e não é, essa aqui é a edição de capa mole, não é? Mas é lindo, gente, eu estou apaixonada por isso aqui, é muito triste. E aí a gente também, eu não sei, acho que eu vou acabar comprando as sequências desse, né, não são sequências, eles são histórias individuais, mas acho que eu vou comprar mais alguns, e daí eu gravo o vídeo a cada 2, 3, né, porque é um padrinho muito fofinho, mas... Eu não sei, vocês têm que gravar o vídeo separado, eu gravo o vídeo conforme eu for lendo, o que vocês achem, dêem umas dicas aí embaixo que eu não sei o que fazer, tá? E é isso, gente, foi bastante coisa nesses dois meses, as coisas das editoras ainda estão chegando para o mês de junho, a Companhia das Letras acho que faz uns 4 meses que eu não recebo nada deles, eu não sei o que foi que aconteceu, e os meus pedidos estão travados, ou com eles ou com os correios, estou esperando chegar. Já pedi minhas coisas para a editora Record desse mês, espero que lá para o final do mês apareça, estou esperando a tag, então tudo isso eu vou acumular para que a gente converse em julho, certo? E julho é o mês de aniversário do canal, eu vou fazer dois aninhos de canal, e aí a gente precisa combinar alguma coisa divertida para a gente fazer, não sei, uma super maratona literária, se eu tento fazer um vídeo todo dia, se, não sei, eu faço um especial temático, a gente precisa conversar a respeito, certo? Então é isso, gente, beijo e até o próximo vídeo. E aí